Oiê! Hoje eu vim falar de um produto que já é um sucesso, mas agora está com novas opções de cores disponíveis. É o painel e a bancada Vintage. Esse é um produto que traz um design afetuoso e desperta as melhores memórias. A parte de baixo da bancada traz três portas com telas decorativas. Um detalhe de valor sensorial. Bem vintage mesmo! O material é de fácil limpeza. Tem bastante espaço para guardar o que quiser, que não precisa ficar à mostra. O puxador preto em ABS complementa o design. A sensação de acolhimento fica por conta desta prateleira engrossada, perfeita para acomodar aparelhos eletrônicos. Sem falar nos pés de madeira maciça, que dão ainda mais sustentabilidade ao móvel. Vamos ao painel. Olha esse detalhe ripado, que dá um ar de equilíbrio e atualidade ao móvel. O toque acolhedor fica por conta da fita de LED, com uma iluminação que dá vontade de ficar ainda mais juntinho. Sem dúvidas, essa iluminação valoriza ainda mais a decoração desta dupla. O painel suporta TVs de até 75 polegadas. O painel e bancada Vintage têm um tamanho sugestivo para ser a nova estrela do seu lar do Cilar. 2,20 m de largura, 2,6 m de altura e 45 cm de profundidade. Você encontra o painel e bancada Vintage nas seguintes cores. Off-White com Off-White, Frejó com Off-White, Nogueira com cinza urbano e Gris com Carvalho Nobre. Para dias mais juntos, com afeto e aconchego com a sua família nos momentos de relax na sala de estar, o Vintage é uma sugestão perfeita. Para conhecer mais sobre a linha de salas de estar DJ, é só acessar o site djmóveis.com.br.